A maior parte das pessoas que deram entrada por fraturas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, INTO, no Rio de Janeiro, tinham sofrido algum tipo de queda em casa, principalmente os idosos. Para evitar de correr risco de queda, é preciso tomar alguns cuidados. Seu Ademir tem 70 anos e sempre teve a saúde boa. Ele nunca podia imaginar que um simples escorregão o levaria para a mesa de cirurgia. Foi o que aconteceu quando ele caiu e quebrou um osso que liga o quadril à perna, chamado acetábulo. Eu escorreguei chinelo do jeito que estava, né? Já velho, já todo careca, como a gente fala, né? Depois da cirurgia, feita pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, seu Ademir recebe três vezes por semana a visita de uma equipe de atendimento domiciliar do hospital, Além de trocarem curativos e orientarem os exercícios de fisioterapia, as profissionais dão dicas para prevenir outros acidentes dentro de casa. Tem que ter uma área de circulação boa, com bastante espaço, sem fios, tapetes pelo caminho, objetos que possam apresentar risco. A altura do sofá também é importante. A terapeuta ocupacional dá a dica. Colocar calços no sofá ou contar com a ajuda de almofadas para regular a altura. O chão deve estar livre de objetos e fios. Tapetes soltos, nem pensar. E com pisos lisos, o cuidado tem que ser redobrado. A equipe do hospital verifica também o banheiro, onde mais ocorrem quedas graves, e faz o alerta para os panos e tapetes no chão e a falta de alça de segurança no box. Histórias em que uma simples queda dentro de casa se transforma em um grande problema de saúde são mais comuns do que se imagina. Para a gente ter uma ideia, 65% dos pacientes internados neste hospital, o principal do país em cirurgias ortopédicas, estão aqui porque caíram. A pesquisa feita pelo hospital, com dados de pacientes de 2013, revela que mais da metade dos casos da fratura por quedas acontecem dentro de casa e tem como vítimas pessoas acima de 60 anos. Na verdade, essa é uma campanha que a gente já faz há algum tempo, a gente precisa intensificar, que é a campanha interna, de todo cuidado é pouco, porque esse assunto, na verdade, é um assunto negligenciado por todas as pessoas. Principalmente a pessoa idosa, ela não tem noção do risco que ela corre, às vezes, na própria casa dela. É bom lembrar que nenhuma idade está a salvo de graves acidentes. Lucrécia, de 47 anos, quebrou o calcanhar depois de cair da escada na própria casa. Eu caí da escada botando uma cortina na minha casa, aí quebrei o calcanho. E nisso, eu estou lutando até hoje, agora eu já botei um parafuso, só que eu não mexo mais o pé, eu só faço isso, né? Estou fazendo fisioterapia para voltar esse movimento, que ainda não tenho.